Eu perguntei um dia para uma jornalista, você usa calcinha usada? Ela falou, credo, pai. Eu falei, pois é, as mulheres em situação de rua não têm absorventes. O governo do estado de São Paulo acabou de vetar a garantir a segurança íntima, a segurança menstrual, garantindo absorvente higiênico para as mulheres em situação de rua. É dramático. Elas estão menstruadas e não têm nem água para se higienizar e nem um absorvente higiênico e nem uma calcinha limpa e nova para usar. E o que é interessante, eu até comentei isso agora com a eminente ministra da Saúde, Anísia Trindade, de que o ministério poderia fazer um estudo através dos consultórios de rua, porque, pela minha observação, o fluxo menstrual das mulheres em situação de rua é diferente das mulheres que não estão nessa situação, seja por questões de nutrição, seja por questões de metabolismo e tudo mais. Diferença como? É mais abundante. Mais abundante? Tanto que eu levo o absorvente higiênico para as mulheres em situação de rua, elas sempre falam para mim, padre, eu quero o noturno, o diabo alarga, porque senão esse outro aqui não... Basa, ela não se higieniza. Então, você tem que levar em conta a situação dessas mulheres que são feridas, que são utilizadas, que são maltratadas, que não têm direito a ter um absorvente, a uma calcinha, a amamentar seu filho com dignidade. E aí, o drama das mulheres trans... Isso, era uma outra coisa que eu ia perguntar para o senhor, o drama da população LGBTQIA+. Que é o que mais cresce na rua. É o que mais cresce. É o que mais cresce. Por quê? Pela rejeição das igrejas e das famílias. Falei esses dias com um grupo religioso do Ceará, falei, vocês sabem quantas mulheres trans do Ceará tem aqui? Todas machucadas, feridas, todas destruídas, que tiveram que fugir, que o silicone que elas usaram é industrial e foi parar no pé. Aí, eu digo como padre, o que eu vou dizer para essas pessoas? Eu digo para elas, Deus as ama, vocês são filhas de Deus e Deus não quer a dor e o sofrimento de vocês. E cresce o número de homens trans também na rua, que vivem também uma situação difícil. As mulheres trans têm os corpos retalhados de ferimentos causados pela polícia, por outras pessoas em situação de rua, por exploração sexual. Então, é dramático a situação dessas pessoas.